Música Com o intuito de disseminar a qualidade e a diversidade dos alimentos franceses no Brasil, um grupo de empresas conhecidas mundialmente promoveram o Bonjour French Food Brasil. Saiba mais sobre o projeto e como os produtos franceses chegarão ao varejo de vizinhança brasileiro. Música Esse evento, Bonjour French Food, é um evento técnico e um evento gastronômico. A nossa ideia era falar um pouquinho da qualidade sanitária e fitossanitária dos produtos franceses e oferecer também para os nossos convidados uma amostra do que a França tem de melhor em frutas, em legumes, mas também em queijos. Então hoje de manhã tivemos um seminário técnico com algumas palestras de representantes do Ministério Francês da Agricultura, representantes também de algumas associações profissionais francesas e agora temos um almoço preparado por um chefe francês que participou também dessa viagem com produtos franceses e a ideia, atrás de tudo isso, é mostrar que o produto francês é um produto de altíssima qualidade, mas também é um produto simples, simples de ser preparado, simples de ser degustado e muito saboroso. Bom, a New Trade TV, o portal New Trade e a revista de distribuição acompanham a Feira Cial há alguns anos, que acontece em Paris, a maior feira de alimentos e bebidas do mundo. E a França tem esse know-how de realmente reunir marcas de qualidade, indústrias também. Vocês trazem para o Brasil algumas marcas, na verdade, que já são conhecidas aqui e novas? Isso. Na verdade, tem empresas que já estão no Brasil, por exemplo, a empresa Lactalis de queijos, que tem uma atividade e uma presença forte. A Bell também é um paísão breton, exporta há muitos anos para o mercado brasileiro, mas a nossa ideia é, através desse evento, também divulgar novas marcas, novas empresas. Na parte de queijos, a gente está com uma empresa que se chama Lancet, que é especializada em queijos de curta maturação. São queijos que geralmente têm uma validade de 50 a 60 dias, uns queijos muito saborosos. E eles estão querendo iniciar, já em 2017, a exportação para o mercado brasileiro. Na parte de fruta, a gente também está trazendo novas marcas de maçã, novas marcas de kiwi, novas marcas de chalote. O kiwi e a maçã já podem ser exportados para o mercado brasileiro. Aliás, agora, se vocês forem em qualquer loja do pão de açúcar em São Paulo, você vai encontrar a marca Blue Well, que é uma marca francesa famosa, que já exporta para o Brasil há muitos anos. A parte de chalote, a gente está apenas aguardando uma liberação regulatória e esperamos iniciar a exportação já em 2017. Bom, então, o senhor acabou de falar que na rede de pão de açúcar já é possível encontrar alguns produtos. O varejo de pequeno e médio porte, mas especializado também em importados, ele também vai ser o foco dessas empresas, dos produtores, de quem quer trazer aí sua marca francesa para o Brasil? É claro. A gente já trabalha com dois distribuidores, esses varejos de pequeno porte, muito especializados. Alguns já têm produto francês, na verdade, a maioria já tem produto francês nas lojas. O trabalho é diferenciado em função do tipo de varejo. Tem alguns varejistas hoje que importam em direto, que é o caso do pão de açúcar, da Carrefour, da Walmart. E tem serviço de importação. E tem outros que trabalham com importadores. E nesse caso, para nós, é muito importante ter a confiança e a parceria de importadores, somente para citar alguns com quem a gente trabalha há muitos anos. Tem o caso da All Food, que é uma importadora de queijos, de frios, com quem temos uma parceria de muitos anos. Ele está fazendo um trabalho muito bom e maravilhoso para divulgar queijo francês no Brasil. A Calimbo também tem feito um trabalho maravilhoso na divulgação do queijo francês. E a gente só está falando de queijo. Podia também estar falando de vinhos, podia estar falando de alimentos, de muitos outros produtos franceses que já estão no mercado brasileiro e que vão cada vez mais à presença aqui no Brasil. Para você, qual vai ser o balanço desse evento? O balanço já está sendo positivo porque as pessoas que foram convidadas vieram. Então, nosso objetivo é, através desse evento, aumentar as exportações de queijos, de frutas, de legumes franceses para o Brasil. Então, eu espero que em 2017 a gente veja ainda mais legumes, ainda mais frutos, ainda mais queijos franceses nas lojas brasileiras. Mais informações sobre o tema você encontra no portal UnicTrade e no novo site da revista Distribuição. Está imperdível. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti